Artur Gomes chegando na área, Rafa Silva também, cruzamento, Artur Gomes de cabeça, a bola explodiu, no Matheus sobrou, Lucas Silva de campeonato, gol! Golaço, Lucas Silva, do Cruzeiro! Na marca de 19 minutos, Lucas Silva meteu a canhota na bola, soltou o sapato, cruzamento do Inha, tentou de cabeça o Artur Gomes, explodiu no Matheus, depois o Artur Gomes rola a bola para o Lucas Silva, que enche o pé, bota toda a potência no chute, tira do gatito, balança a rede, o capitão do Cruzeiro, Lucas Silva.